Rapazes da vida airada, sofrem com a intenção O vestido de vida, de dar às nossas mulheres um bocadinho e atenção São as mágicas do mundo, todos do nosso coração E sofrem os meios para elas, pois tudo, 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 com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho, como é que é? Nós viva, nós viva, e se elas querem um amor muito carinho Nós viva, nós viva, e se elas querem um e-forço lá na época Vem cá mal, nós viva, nós viva, e se elas querem a coisinha brincadeira Nós viva, nós viva Música 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 Música